Oração a São Frumêncio Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Frumêncio, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para partenharmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Frumêncio, rogai por nós.